Quarante, quarante... Quarante, aôsho... Amor em malívo, avatei a cidade com ela Os caras mais... 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 Os caras mais oito, vocês não foram lembrar nada Então ficaram o rumbro do jurinho em cabeça Vagre, vagre... Vagre... Vagre, vagre... Êêêê... Vagre, agregou, agregou... Vagre... Vagre, vagre... O que é isso? Ahamianu, é o meu, senhor. Ahamianu, oh meu, 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 meu. Ahamianu, oh meu, 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 meu. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?